Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, coração de Jesus, fornalha de amor. Vamos refletir sobre o Santo Evangelho de hoje, segunda-feira, 23 de outubro, Lucas 12. Assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. O Senhor coloca neste Santo Evangelho sobre aquele homem que queria juntar muitas riquezas para si e dizer para si mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe e aproveita. E o Senhor disse a ele, louco, ainda esta noite pedirão contas a tua vida. O Senhor quer que tenhamos um coração despojado, um coração como o coração de Jesus. Um coração que não é egoísta, mas um coração que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Por isso, um coração caridoso, sem ganância. A nossa vida não é garantida pelos nossos bens. Jesus nos diz, hoje, o importante é ser rico para Deus. Como estamos administrando o dom da vida que Deus nos deu. Vamos refletir e ajuntar tesouros para o céu. Que o coração de Jesus nos ensine a amar como Ele amou. Salve Maria!